Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado, venerado, melhor versus pior, hoje versão alfajor. Chegou até a rimar, porque assim, alfajor tá no coraçãozinho dessa youtuber. Falando sério, eu gosto muito de alfajor. Então bora lá pro aplicativo pra conhecermos qual é o melhor alfajor e qual é o pior alfajor do aplicativo. Mas antes, eu tenho uma super dica pra dar pra vocês. Eu quero saber, quem aí quer fazer uma renda extra em casa, utilizando só esse celular que tá aí na sua mão, ou um computador? Então confia na dica da cacazinha aqui, que é abinomo. Tá, Marzi, o que é abinomo? Abinomo é uma plataforma de transações online pra maiores de 18 anos. E através da análise do gráfico, você vai ver se ela tende a subir ou descer. Lembrando que existe um risco de perda de capital. Resumindo, abinomo é um aplicativo super simples de usar pra realizar transações. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias. Na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. Pra mostrar como funciona de verdade, eu vou fazer uma transição na minha conta. Então é o seguinte, eu vou investir 80 reais. E se eu analisar corretamente o gráfico, eu vou faturar 112 reais. Então bora lá. Tererém. Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ui, 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 subindo, 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 subindo. Tchurururururu, 112 reais. Eu acertei. Ou seja, lucrei R$112 só agora aqui com vocês. E eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês as opções bancárias que eles têm. Olha isso, tem Pix, Boleto, PicPay, tem Internet Banking de vários bancos aqui. Ou seja, é muito fácil. Ah, mas eu nem sei usar plataforma. Eu não posso investir no meu dinheiro assim? Pensando nisso, a Binomo disponibilizou um link que tá na descrição de uma conta demo com R$4.000 pra você treinar suas estratégias. E aí você só investe na sua conta real quando você se sentir pronto. E não é só isso, utilizando o meu cupom você duplicará o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando R$40,00 que é o mínimo, você receberá R$80,00. Ou colocando R$100,00 vai receber R$200,00 e assim sucessivamente. A dica foi dada, viu? Eu já sou uma binomista. E você? Agora bora pro vídeo. Então é o seguinte, meus amores. Já abri o aplicativo, digitei alfajor e vamos ver o que temos aqui. Nossa, eu amo esse de óleo. Os alfajores da Milka são tudo. Mas a gente não quer alfajor assim, né? De mercado, porque senão não faz sentido. É qual o melhor alfajor do aplicativo, não do mercado. Né, mores? Hum, alfajor de cookies and cream. Gente, que caro, né? R$55,00. Três unidades. Pistache. Que delícia. Hum, alfajor com penhaguim. Bom, nossa! Ninho com Nutella. Gente, que delícia. Chocada, tá? Alfajor de ninho com Nutella realmente é a mais pra mim. Ai, é com bolacha manteigada. Meu Deus, que delícia. Mas enfim, né? Temos muitos alfajor... Olha, tem até uma torta de alfajor. Temos muitos, mas o que temos que fazer é ordenar por avaliação. Então é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a maior avaliação, que neste caso é 5.0, a maior avaliação do aplicativo e é um lugar especializado em alfajor. Isso que assim me deixou feliz e contente. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.8. Ou seja, quase, né? A metade ali temos. E não é um lugar só de alfajor. Eu vi que tinha brownie, tinha outras coisas também. Porém, o carro-chefe do local também é alfajor. E é o seguinte, pra poder fazer essa comparação, eu pedi dois sabores em cada estabelecimento. Só tinha esses dois sabores que os dois estabelecimentos tinham igual, então eu peguei os dois pra gente comparar. Que são chocolate ao leite e chocolate branco com doce de leite. Hum, que delícia! E agora vamos pra aquela famosa informação que vocês nunca me deixam esquecer, que são os valores. E os valores de hoje estão bem chocantes, tá? Até pareceu mais barato versus mais caro. Porém, não. É melhor versus pior. Isso porque o alfajor, na melhor avaliação, custou 20 reais. 20 reais a unidade, eu paguei 40 reais por dois alfajores. Já no estabelecimento com a pior avaliação, o de chocolate ao leite custou 5 reais e 50 centavos. E o de chocolate branco com doce de leite custou 8 reais. Gente, é uma diferença muito grande. É muito mais do que o dobro. Então agora só nos resta esperar. Os Botoboys já estão a caminho e enquanto a gente aguarda aqui juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. Eu tô falando pra vocês, eu já tô sem ideia, gente. Eu já fiz todos os alimentos que passavam na minha cabeça de melhor versus pior. Mas vocês amam muito esse quadro. Eu também amo demais. Eu não quero parar de fazer ele. Eu amo demais. Sou muito grata a esse quadro. Então me ajudem. Falem aí alimentos que vocês querem que eu compare o melhor e o pior. Fechou? Ah, e não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles chegaram. Os protagonistas desse vídeo, não é mesmo? Aqui temos o alfajor de melhor avaliação de chocolate branco com doce de leite. Esse é o de melhor avaliação de chocolate ao leite. E aqui temos os de pior avaliação. Esse é o de chocolate ao leite e esse chocolate branco com doce de leite. Fisicamente falando, eles já têm uma diferença bem grande, né? A gente consegue observar nos detalhes. Esse aqui é todo bonitinho, todo enfeitadinho. Esse aqui já é bem mais simples e a altura deles é muito diferente. Parece até que o de melhor avaliação tem uma camada a mais do que o de pior avaliação. Eu acho que não só parece como é na realidade. Então bora lá, né meu povo? Bora lá provar essas deliciosidades. Porque vocês não têm noção do cheirinho de cada um desses. Sério, nossa senhora, aquele cheiro de chocolate assim, sabe? Então bora começar. Temos deste lado o de melhor avaliação e deste lado o de pior avaliação. Eu vou começar pelo de chocolate ao leite, porque eu tô muito ansiosa pelo de chocolate branco com doce de leite. Então eu vou começar pelo que na minha opinião é o pior, né? Que não tem como ser pior. Mas, né? Gente, olha a diferença de altura dos dois. É exatamente o que eu falei, né? Ele tem uma camada a mais. É exatamente uma camada a mais. Então vamos lá começar pelo de pior avaliação. Hum, hum, gostoso. Ele é um pouquinho seco. Olhem e tirem suas conclusões. Tá vendo que ele é bem sequinho, a parte da bolacha? Talvez ele não tenha tanto recheio que deixe ele molhadinho assim, sabe? E aí ele acaba ficando um pouco seco, realmente. Mas, ele é bem saboroso. Eu gostei muito do sabor. Ele é um doce bem gostoso e ele não tem uma qualidade inferior. Eu achei que talvez, quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei que fosse aquele chocolate que não tem tanta qualidade, sabe? Aquele chocolate que fica... E você não consegue nem engolir que ele fica ali, que nem um chiclete dentro da sua boca? Não é. É um chocolate de qualidade. É gostoso demais. Porém, pra mim, deixou a desejar um pouquinho porque ele tá muito seco. Mas, temos agora a nossa comparação. E é aí que a gente vai ver se realmente é seco. Se realmente é normal isso. Não sei. Depende. Gente, esse aqui é fofo. Olha. Já temos um diferencial, porque esse aqui é bem duro. Esse aqui é fofinho. Eu peguei na mão e ele... Nossa. Completamente diferente. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Olha a diferença de um e de outro. Tá vendo que esse aqui é fofo? Ó. Ele é fofinho. E ele tem muito recheio dentro. O que deixa ele super molhadinho. Eu não digo nem molhadinho. Porque alfajor, de fato, ele é uma bolacha. Então, ele não é a coisa mais cremosa do mundo. Porém, esse aqui, parece que ele não tem nada junto com a bolacha, sabe? E realmente tem o recheio, assim. Você sente só a bolacha e você sente seco. Tipo, precisa de ajuda da saliva, assim. Pra que o negócio engrene. E esse aqui, já não, né? Inclusive, olha isso. Chocolate branco. Nossa, gente. Assim, muito bom. Hum. Muito bom mesmo. E eu, toda branca. E suja. Tem até um negocinho que vai tomar. Porque, assim, doce, viu? Doce. Então, vamos agora para o esperado. E pra mim, é o mais esperado. Que é esse de chocolate branco com doce de leite. Vou começar pelo de pior avaliação. Esse também, olha, é bem durinho. Mas, pra mim, isso não é um problema. Eu acho normal de alfajor ser assim. A não ser os argentinos, que a bolacha fica por fora. Então, se tu socar o alfajor argentino, ele vai quebrar. Mas, por causa da bolacha. Ah, 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 ah. Hum, 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 hum. Hum, nossa. Nem parece do mesmo lugar. Olha isso. Juro. Olha a quantidade de recheio. Até a bolachinha tá menos seca. A quantidade de recheio que tem de doce de leite. Nossa, gente. Juro. Nem parece do mesmo lugar. Totalmente diferente. Zero seco. Zero seco. Hum, muito bom. Nossa, maravilhoso. Juro. Na realidade, essa bolacha que tem no meio, até parece um mil folhas aqui dentro. Juro. Meu Deus, que delícia. Eu sou cara. Hum, surpreendeu, viu? Surpreendeu demais. Ainda bem que eu provei esse antes, que esse aqui chegou pra, tipo, uou, quebra de expectativas. Arrasou. Esse de chocolate branco com doce de leite. Juro, nem parece do mesmo lugar. Totalmente diferente. Um super seco, com pouco recheio. O outro zero seco e com muito recheio. Maravilhoso. Agora vamos provar o concorrente, né? Que é o de melhor avaliação. Esse também é fofo. Doce, viu? Nu. Hum. Nossa. Tudo de bom. Olha isso. Ele é muito maior, né? Como eu comentei com vocês. E realmente ele tá hiper recheado. Ultra, super, hiper, mega, big recheado. Nossa. E realmente ele parece ser mais um bolinho do que de fato uma bolacha aqui no meio. Por isso que ele é tão fofinho. É diferente. Então a minha conclusão basicamente é. Se eu pedisse somente o alfajor de chocolate, eu diria que esse é de pior avaliação realmente. Ele não é muito maravilhoso, porque ele acaba sendo muito seco. Então tipo assim, você vai morder, você cria aquela expectativa e daí de repente não tem recheio, sabe? Fica um negócio estranho. Por mais que ele seja saboroso, ele não supra as expectativas de quando tu olha um alfajor e tu morde um alfajor, sabe? Mas, em compensação, esse de chocolate branco com doce de leite, ele não só supriu as expectativas, como ele superou as expectativas. Ele é realmente muito saboroso, muito recheado. O doce de leite é maravilhoso. O chocolate que tem em cima é melhor, inclusive, do que o de melhor avaliação. Esse aqui eu achei um chocolate mais... Eu não sei explicar, mas esse de chocolate branco não é tipo maravilhoso, sabe? E esse aqui é muito bom, muito bom mesmo. E com relação aos de melhor avaliação, esse eu achei impecável. Ele realmente é muito incrível. E o de chocolate branco com doce de leite, a única coisa que eu tenho a comentar, que deixou a desejar, foi o chocolate branco, que realmente o chocolate de fora, ele parece ser... Eu não sei, ele fica doce demais, assim. E olha que pra eu falar que o negócio é doce demais, eu que sou formiga demais, realmente tem que ser muito doce. Mas, enfim, vamos ler as avaliações pra entender, né? O porquê que um é a melhor avaliação e o outro é a pior avaliação. Melhor avaliação. Júlia, 5 estrelas. Melhor alfajor da vida. Consegue ser o melhor do que os argentinos. Recheios perfeitos. Realmente os recheios são impecáveis. Manu, 5 estrelas. Alfajor impecável. Recheio perfeito, cobertura perfeita. Produtos de muita qualidade. Com relação ao branco, eu não falaria que é cobertura perfeita, não. Eu achei... Não sei o que eu achei desse chocolate. Eu achei ele inferior à qualidade do outro, por exemplo. E desse aqui também. Inclusive, não é o mesmo chocolate branco que tem nos dois. Esse aqui, ele é de uma qualidade inferior, real. Juliana, 5 estrelas. Apaixonada. Apresentação impecável e sabor melhor ainda. Ótimo para presentear. Realmente, ele veio muito fofinho numa caixinha, toda bonitinha do local. Com um pacotinho. Realmente, eu presentearia. É um presentinho fofo. Pior avaliação. Luiz, uma estrela. Decepção. Alfajor duro e seco. Achei péssimo. Então, com relação a esse, realmente ele é meio duro. O exterior dos dois são duros, né? Ele tem uma camada forte de chocolate. Mas quando você morde, esse aqui ele acaba sendo aquela coisa que eu falei. Meio esfarelado. Meio... Meio duro mesmo. Mas esse aqui eu não achei. Exatamente pelo fato de ele ter muito recheio dentro. Então, meio que facilita, né? Para a nossa saliva e na mordida. Deu para entender? Nicole, uma estrela. Cadê o recheio? Alfajor esfarelado e ruim. Então, realmente no chocolate, cadê o recheio? Mas no de doce de leite, o recheio está aí. Muito bem visível e muito bem sentível. Porque você sente ele demais. Eduarda, uma estrela. Péssimo, não recomendo. Massa seca e o chocolate é de péssima qualidade. Não concordo. O chocolate é de ótima qualidade. Real. Inclusive, comentei, repito, que a cobertura do Alfajor da pior avaliação tem mais qualidade do que o chocolate da cobertura da melhor avaliação. Isso, sem dúvida. É perceptível na primeira mordida. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Alfajor, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.